Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro, e essas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. As primeiras cenas do gameplay do concorrente do FIFA foram divulgadas. A Epic Games deu muito jogo de graça pra galera. Xbox vai fazer um jogo no estilo Monster Hunter. E os fliperamas da SEGA vão deixar de existir completa e oficialmente de vez. Essas e outras notícias no Ping, que começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido ouvinte e espectador do Ping. Está começando mais uma edição do seu podcast de notícias de games, esportes e tecnologia. Eu estou aqui com Isa Basile, oficial. Que saudade de você, Isa. Como você está? Que saudade, amigo. A gente faz Ping agora, sei lá, uma vez a cada duas semanas. Pois é. Não sei se está rolando alguma coisa aqui, se você me odeia. A gente tem que combinar, tem que combinar. Não, não, não. Calma lá. A gente estabeleceu ontem que a única pessoa que odeia uma outra pessoa é o Dias, que me odeia. Porque eu e o Dias não fizemos nenhum Ping juntos esse ano ainda. Quê? É. Então todos os Ping que vocês fizeram que não foram comigo foram solo? Sim. Você acredita nisso? Ele não quer saber de mim, Isa. Ele... Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. E o pior é que a gente passou o ano novo juntos, cara. Sim. É nós três, a gente estava lá. E ele, não. Ele, desde então, ele não quer saber de mim, cara. O que tinha naquele vinho. Só quer saber de review de Halo. Mas está tudo bem. Como você está? Está tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, amigo. E você? Eu estou bem também. Estou tranquilo. Feliz da vida. E feliz da vida que hoje a gente vai ter apenas uma notícia triste do nosso Ping, que é uma raridade. Normalmente tem só tragédia aqui, né? Só gente morrendo... O Datena. A gente é tipo o programa do Datena dos Games, sabe? O Datena dos Games, isso. Hoje não. Hoje é mais tranquilo. Vamos começar aqui pelo futebolzinho. Eu sei que não é exatamente a nossa área aqui. É minha e da Isa, no caso. Mas o Eiffel, que é o promissor concorrente... Promissor, não. O pretendente a concorrente de FIFA. E eFootball, finalmente, depois de meses e meses falando a respeito do jogo, divulgou as suas primeiras cenas de gameplay. E assim, aquela coisa. Não posso dizer que o vídeo é em nenhum nível surpreendente. Você sabe o que é. É futebol, no videogame. Você sabe exatamente o que eu estou falando, né? Eu acho que a parte interessante é o fato de que o jogo realmente tem gráficos à altura do que você espera da concorrência. Das coisas que você já vê no FIFA, que você já vê no EFootball. Está bonitinho. Está bonitinho. Por enquanto, o jogo tem apenas oito times reais confirmados. O West Ham United, Sporting, o Shakhtar Donetsk, o Besiktas, o Monaco, o Celtic, o Rangers FC e o Borussia Mönchengladbach. Essas são as únicas equipes que tem, assim, 100% confirmadas que vai ter as marcas ali. E é difícil de imaginar que os maiores times saiam do FIFA, né? Ainda que está rolando todo aquele burburinho ali atrás do FIFA, né? Porque parece que a licença expirou. A EA não quer estender o acordo que eles têm de exclusividade com as marcas da FIFA. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas, a princípio, vai ser uma escalada mais simplória, talvez mais limitada, de times oficiais ali. Mas eles estão prometendo ainda mais anúncios para os próximos meses. Além disso, o UFL vai permitir que os jogadores criem os seus próprios clubes e disputem com outras pessoas para melhorar as capacidades da equipe dos jogadores. Então, vai ter um modo meio simulação ali, que você vai melhorando a capacidade do seu clube, que você criado ao zero. E acho que, inclusive, talvez seja o foco dos caras. Não necessariamente você jogar com, sei lá, o Manchester United, mas sim você criar um clube seu e fazer ele subir e melhorar e tudo mais. Que é uma coisa meio daqueles simuladores que a galera gosta muito de jogar desde os tempos dos anos 90. Os modos de jogo incluem torneios online e offline, além de amistosos, que a gente já espera. E também vai ter eventos temporários, que é aquela beleza maravilhosa de jogo free-to-play, em que, se você não jogar, você perde recompensa e fica se sentindo mal depois que seu amiguinho tenha uma coisinha bonitinha que você não tem. Aquela tristeza toda vai estar presente no UFL. E o jogo vai ser gratuito. Vai ter versões para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series. Não tem para Xbox One, só Xbox novo. E PC, mas ainda não tem data de lançamento confirmada. Da minha parte, eu acho que é uma movimentação interessante. Eu acho que é uma coisa boa a existência desse jogo, no geral. Assim, mesmo que seja meio esquisito no começo, precise de um tempo para se adaptar. Eu acho que é bom, porque o UFL é o primeiro jogo de futebol da história que está se propondo a ter o modelo de negócios que todos os jogos desse gênero deveriam ter. Então, o menor cabimento FIFA e futebol venderem jogo novo a preço cheio todo ano. Ainda que o e-futebol não tenha feito isso mais, né? Porque eles estão... Então, está esquisito o e-futebol. Mas o FIFA, você pagar 250 reais todo ano no jogo novo, é um modelo que, cara, não condiz com a realidade do negócio. É um jogo que é atualizado, assim, muito singelamente de um ano para o seguinte, né? Às vezes rola uma mudança de engine e aí muda bastante coisa de uma vez só. Mas, no geral, acho que todo mundo concorda que são mudanças módicas que não compensam o preço cobrado. Então, você tem um player entrando aí que vai colocar um modelo de negócio que é gratuito, que teoricamente vai ser atualizado para a posteridade, você não vai precisar comprar nada além do que você vai querer de microtransação ali. Talvez faça o FIFA e, enfim, quem mais se mexer e talvez mudar para esse mesmo modelo de negócio. Eu não sei o que você acha disso, Isa. Não sei se você... Porque é aquela coisa, né? A EA é grande demais ainda. O EFL está chegando aí como... Não tem o dinheiro da EA, né? Nem nada da história deles. Então, não sei se existe essa possibilidade mesmo deles fazerem a FIFA com o FIFA se mexer ou se é só... Vai ser só um jogo que vai sair esquecido duas semanas depois e o FIFA continua. Eu espero que não seja esquecido. Assim, não é um campo que... Como você falou, não é um campo que eu acompanho. Acho que todo conhecimento que eu tenho de futebol vem de TED Laço. Mas, de qualquer forma, eu tenho, assim, o profundo sentimento de que eu quero que dê certo para que a FIFA não tenha esse controle todo que eles têm em cima de jogos de futebol e esse poder de fazer o que eles bem entendem, sabe? Acho que quando a gente tem uma concorrência, assim, mais... Uma possibilidade de concorrência mais igualitária, digamos assim, considerando o formato que eles estão propondo, é uma coisa boa. Porque eu espero que esse formato mude. Por mais que não seja um meio que eu estou envolvida, eu olho de longe e falo... E é isso. Assistir TED Laço sem saber nada de futebol deve ser uma experiência muito interessante. É muito legal. Você é o TED Laço, né? Sim. Mano, assim, olha, eu tenho muitas coisas para falar. Eu me identifiquei muito com o TED Laço, porque ele trabalha com um bagulho e todo mundo fica enchendo o saco dele o dia inteiro falando que ele não entende do que ele está falando. E, olha só, eu sou o TED Laço dos games. Caralho, Isa. Sim. Eu já, como você sabe, eu já discordo completamente dessa tese. Eu acho que você não pode mais falar que você não sabe nada de videogame. Você sabe muita coisa de videogame já. Mais do que esses caras que ficam reclamando no YouTube, principalmente. Mas interessante a perspectiva, eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu chorei assistindo o TED Laço no começo, mas agora eu só choro de felicidade, porque é muito bom, gente. Assistam o TED Laço. Assista o TED Laço, é muito bom mesmo. Você assistiu tudo já? Eu vi tudo, sim. Ai, que bom. É isso aí. Segunda temporada maravilhosa. Vamos para as outras notícias. É isso que a gente... Vamos para as outras notícias. A Epic Games Store distribuiu pelo menos 765 milhões de cópias digitais de jogos no ano de 2021. Aparentemente, isso também ajudou a alcançar os 194 milhões de usuários na plataforma que eles alcançaram esse ano. No ano anterior, o pico de usuários foi de 160 milhões, enquanto de usuários simultâneos foi de 13,2 milhões e 31,1 milhões de usuários ativos. Em dezembro, a Epic, como de costume, distribuiu os jogos gratuitos de Natal, sendo 15 títulos gratuitos entre o dia 16 e 30 de dezembro. Isso causou um aumento de 11% nos usuários ativos, o que representa 62 milhões de pessoas. Então, Natal é uma época muito boa para a Epic, todos sabemos disso. E a Epic também disse que os usuários resgataram esses mais de 765 milhões de jogos gratuitos. E também 76 jogos gratuitos quebraram seus recordes de usuários simultâneos no PC. Então é isso. A Epic explodindo o universo. Cara, isso é o quesito da Epic que não tem como reclamar, né? Porque é de graça, de verdade. Eu gosto tanto disso. É de graça, é graça mesmo, sabe? É tipo, de graça. Você não tem nem que colocar o cartão ali para ele ficar tipo, ah, não, eu vou usar o cartão aqui, mas é zero reais. Não tem. É só pegar. Às vezes eles não jogam os melhores do que os da PlayStation Plus, por exemplo. Não é às vezes, considerando que a PlayStation Plus tem dado nos últimos meses. É às vezes. É às vezes. Mês passado foi bom, teve Persona. Não fala assim. A gente não pode ter memória curta com essas coisas, porque senão vira comentarista, né? Esse mês tá fraco, esse mês eu admito. Inclusive um dos jogos que eles estão dando agora na PlayStation Plus foi dado na Epic no passado, que foi o negócio do Borderlands, o Tiny Tinos, o Wonderland, não sei como é que chama o DLC lá. O negocinho lá do Borderlands, em coxinho. Isso foi dado na Epic. Eu tava lembrando também que eles deram a trilogia do Tomb Raider inteira. Sim, eu peguei, inclusive. Tô tão feliz. Eu lembrei de pegar, eu consegui pegar. Eu tô num ranço absurdo de mim mesma, porque eu sempre esqueço de pegar essas coisas. Eu esqueci de pegar o Captain Toad, que tava de graça no Night Shop por um tempo aí. Ah tá, sim. Foi uma semana. É, e eu fiquei tipo, ah, nossa que bom que é até dia 20, amanhã eu pego. Aí eu lembrei ontem, dia 27. Mas é que não era pra pegar o Captain Toad, você tinha esse período pra jogar. Eu só ouvi boatos de minha housemate, não vi nada. Então eu gostaria de ter aproveitado pra jogar alguma coisa de graça. Eu vou falar então pra você abrir a Epic, acabando esse ping aqui, e pegar Demon X Machina, que é um jogaço de robô gigante. Eu não sei se você gosta de robô gigante, mas é um baita jogo que eles estão dando agora. Acho que eu fiz. E recomendo pra todo mundo que tá ouvindo aí. Jogue Demon X Machina, excelente jogo de Switch. Inclusive tem referências dele no No More Heroes 3, então você pode pegar o contexto ali e depois jogar aquele outro jogo maluco. Que legal. Muito bom pra Epic aí, e bom pra gente, né? Porque é jogo grátis. É, eu amo jogo grátis. Então, é isso. Felicidade apenas. Parabéns, Epic, que continuei dando joguinhos no Natal. Vamos continuar aqui, então, falar agora de Xbox, falar um pouco de Game Pass, que não é de graça. Jogo que entra no Game Pass não entra de graça. Vamos lembrar, vocês estão tudo pagando por isso, gente. Pelo amor de Deus, não cai no ponto não, pô. Mas de acordo com o Jeff Grubb, a Microsoft vai lançar um jogo cooperativo na pegada de Monster Hunter, que é um assunto que me interessa profundamente, pra incrementar o catálogo do Game Pass com mais jogos dessa pegada aí de cooperação mesmo, né? Jogos em que você precisa estar jogando com seus amiguinhos ali pra se divertir de verdade. O título tá sendo desenvolvido pela Certain Affinity, que é um estúdio veterano, tem uma longa relação com a Xbox, mas que lançou apenas dois títulos de pequeno porte de maneira independente até hoje. Todos os outros projetos desses caras foram na posição de estúdio de suporte, como quando eles criaram os modos multiplayer do Call of Duty World at War e do Doom de 2016. E aí, mais recentemente, eles auxiliaram também na produção do Halo Infinite, que nem eles já tinham feito na época do Halo 2, se eu não me engano. Eles foram... O primeiro trampo da Certain Affinity, se eu não estou enganado, foi ajudando a desenvolver o Halo 2 tanto tempo lá atrás, lá pra 2006, 2005, alguma coisa assim. Segundo o Jeff Grubb, a Microsoft passou um tempo cortejando os próprios estúdios do Xbox atrás de um projeto assim, que se encaixasse nessa forminha que eles querem. Mas eles não queriam forçar nada goela abaixo dos estúdios. Então, assim, eles falaram, pô, vocês querem fazer um jogo cooperativo? E aí eles falaram, não, agora não. Aí a Microsoft falou, tá bom. Em vez de forçar isso goela abaixo de alguém, eles simplesmente foram atrás de outros estúdios third party, outros estúdios com os quais eles têm relação, pra ver se alguém tinha interesse nisso. E, aparentemente, eles encontraram esse projeto da Certain Affinity já em curso. Já tinha esse conceito rolando lá, eles falaram, pô, vamos fazer isso aqui? Bora. E aí esse novo jogo em questão estaria em produção desde o ano passado, desde a metade de 2000... Perdão, do ano passado não. 2020 não é ano passado. Desde dois anos atrás, desde a metade de 2020. E teria lançamento planejado pra 2024, que é o curso que é o tempo que demora pra desenvolver um jogo. Não importa o que outras pessoas digam aqui no PIG, às vezes, demora pra fazer videogame. E isso aí não dá nada confirmado, mas é o Jeff Grubb falando, então a gente sabe que é 90% de chance de ser exatamente isso que tá acontecendo. Vai se tornar realidade. E muito legal ver esse movimento. Eu acho que a parte mais... Assim, obviamente eu quero Monster Hunter, eu quero mais jogos na pegada de Monster Hunter, mas a parte mais legal dessa notícia é esse detalhe que o Jeff Grubb falou aí, de que a Microsoft não quer forçar projetos goela abaixo dos estúdios. que é aquilo que bate muito com o que eles... Bate não. Vai de encontro com aquilo que eles têm falado muito sobre como eles querem manter a independência dos estúdios, manter a liberdade criativa dos estúdios. Parece que é verdade. Porque assim, você imagina uma produtora como, sei lá, a Microsoft compra um estúdio grande, você imagina que eles vão falar, cara, agora vocês fazem isso, 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 e reclamar... Enfim, você não tem o que fazer, você é meu. Eu mando em você, né? Pelo visto, não. Eles estão meio que deixando uma certa... Estão deixando a rédea curta. Aliás, o contrário. Estão deixando a rédea solta para a galera fazer o que bem entender dentro dessa estrutura hierárquica maluca deles em que cada estúdio pode fazer o que quiser. Eu fiquei animado com isso, Isa. Eu também. Eu gosto desse ponto por, enfim, evitar um ambiente de trabalho, sabe, exaustivo também. E, sei lá, acho que quando você coloca um estúdio que tem realmente interesse em fazer aquele projeto e um estúdio que tem uma... Um match com o projeto mesmo, acho que as coisas acabam se desenrolando de uma maneira melhor durante todo o desenvolvimento. Então, em 2024, tamo aí. É. Ou não, né? Ou não. Tem muito tempo aí. Ou é meme. Ou era meme. Não, eu tô... Eu precisava de meme. Não, eu tô contestando a parte do tamo aí. Eu não sei, cara. Tem que sobreviver mais dois anos aí. É complicado esse negócio, velho. É, tamo aí. O jogo pode estar aí. A gente, eu não garanto. Exato. Essa é a questão. Mas eu espero que, pelo menos, você esteja aqui, amigo. Obrigado, Isa. Eu também espero que você esteja viva daqui a dois anos. Ai, que fofos. Enfim. Mas agora, bora falar sobre Gotham Knights, porque aparentemente Gotham Knights está a caminho de ser lançado de acordo com o Warner. Lembrando que o jogo tinha previsão de lançamento pra 2021, mas foi adiado mas sem uma data específica. Então, a gente só tem a ideia de que em 2022 ele chega. Em uma série de tweets depois da publicação dos resultados financeiros trimestrais da empresa nessa semana, o CEO da Warner Media, o Jason Killer, ele falou que ele planeja entregar uma lista completa de jogos altamente esperados nesse ano, isso acompanhado de imagens de Gotham Knights e Hogwarts Legacy. O jogo está sendo desenvolvido pela Warner Bros. Games Montreal e liderado pelo diretor criativo Patrick Reading, que anteriormente dirigiu títulos como Splinter Cell Conviction e também Blacklist. E no jogo do Batman, justamente não é o jogo do Batman, nesse jogo em específico, o Batman está morto, mortinho, caído das ideias. Então, agora, como o Batman morreu, a galera da Bat-Família tem que enfrentar os mais diversos criminosos bizarros e os supervilões que pretendem agora retomar a cidade depois do desaparecimento do Batman. Desaparecimento, vale ressaltar isso aqui, porque, assim, eles usam muito a palavra desaparecimento quando vão descrever o jogo. Então, é bem provável que, sei lá, o Batman foi comprar cigarro e não voltou, mas volta em uma hora. Enfim. E além da coxa das corujas e do pinguim também, no ano passado teve o DC Fandom e rolou o gameplay do Gotham Knights lá. E eles também mostraram que o Sr. Frio também vai ser um vilão de grande destaque no jogo. Então, eu estou muito ansiosa para Gotham Knights, porque parece ser muito legal. Eles já mostraram aquele trailer que eles mostraram no DC Fandom e deixou bem animada. Então, espero que seja tudo o que eu espero. E a gata também concorda muito com isso. Ela está empolgada. Todos estamos empolgados aqui. Aqui em minha casa estamos empolgados para Gotham Knights. Eu estou muito... Desculpa. Fala, fala. E eu fiquei feliz por eles também darem um parecer e reiterar ainda mais sobre o lançamento do Hogwarts Legacy ainda em 2022. Eles fizeram isso semana passada, se não me engano. Não semana passada? Faz um tempo. Foi esse ano. Naquele Wizarding World, aquele site oficial de Harry Potter, eles deram algumas atualizações sobre várias coisas que vão chegando em 2022. E dentre elas, eles ressaltaram que Hogwarts Legacy chega ainda em 2022. Então, estou animada e fico feliz por eles terem reiterado isso mais uma vez. Ainda colocando o Gotham Knights aí no meio. Então, 2022 vai ser muito bom. Eu não faço a menor ideia do que esperar do Gotham Knights, cara. Eu consigo ver esse jogo sendo muito legal e eu consigo ver ele sendo uma bomba completa, pelos trailers. Ele parece muito divertido. Ele tem coisas nele que parecem esquisitas. Os numerozinhos saindo, o combate às vezes parece um pouco travado. Eu não sei. Esse é um daqueles jogos que eu sinto que eu preciso realmente pegar no controle. Eu estou com uma vibe parecida com o que eu estava para o Guardiões da Galáxia. De tipo... Conte-me mais. Não sei. Não sei exatamente o que esperar. Acho que... Até porque a galera está muito colocando um pouco da esperança do que eles achavam que o próximo jogo da Rocksteady fosse ser nesse jogo. Estou um pouco preocupado com o que vai acontecer com esse jogo. Se ele for um pouquinho fraquinho, eu acho que a galera vai cair em cima e aí vai virar uma daquelas histórias de tragédia ali. Tipo, sei lá, Mass Effect Andromeda. Que é um jogo... Nossa. Então, o Mass Effect Andromeda é um jogo ok. Mas ele é muito diferente do resto no sentido de qualidade mesmo. Então, isso soa. E também, tipo, rolou aquela cobrança, né? Que foi um jogo que... Assim, é um jogo que não é tão ruim assim quanto a internet quer que você acredite, sabe? Só que a gente meio que compra isso, né? Porque é forte demais. Enfim, vamos ver o que acontece ainda esse ano, pelo visto. Gatinha, vai dar tudo certo. Esse ano sai aí. Vai dar tudo certo, Boi. Relaxa, amiga. Vai dar tudo certo. Agora sim, vamos pra única notícia triste do Ping de hoje que é o fim completo indescritível e irreversível dos fliperamas da SEGA no Japão. Pra maioria das pessoas que estão ouvindo esse Ping, isso aqui é só uma... É uma coisa distante. É uma ideia, é um conceito que existe no ar e tudo mais. Mas os fliperamas da SEGA são parte do folclore japonês, né? É uma instituição. É tipo, sei lá, como se aqui no Brasil deixasse desistir... O quê? Shoppings com Iguatemi no nome? Sei lá. Alguma coisa assim. E aí a SEGA Summit anunciou hoje que vai vender as últimas ações que ainda tem da sua antiga divisão SEGA Entertainment pra firma de locação Genda. O que significa que esses fliperamas aí vão todos desaparecer por completo. Alguém mencionou o Jogo do Bicho. É verdade, o Jogo do Bicho é uma comparação brasileira muito mais apta pros fliperamas da SEGA. O Jogo do Bicho nunca vai desaparecer, né? A gente vai tá morto aqui e o Jogo do Bicho prevalecerá junto com as baratas. Mas enfim... Vai ter os fliperamas da SEGA no porão da galera do Japão, sabe? Pode ser também. A SEGA tinha... Aliás, perdão. A Genda tinha comprado 85,1% das ações do negócio no ano passado no momento que a SEGA falou, cara, a gente tá muito inseguro em relação a esse negócio por causa da pandemia. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer aqui. A gente não tem recursos pra manter isso em períodos tanto de dificuldade. E aí eles falaram, tá, a gente ainda vai manter um pouquinho aqui e a marca SEGA ainda vai existir nos fliperamas que persistem, né? Eles fecharam ano passado aquele lendário o grandão em Akihabara e tudo mais, mas ainda tem vários fliperamas da SEGA rolando até hoje. Mas agora a SEGA vai vender, vai finalizar esse negócio, vai vender os 14,9% que eles ainda têm de ações da SEGA Entertainment e a SEGA Entertainment vai passar a se chamar Genda Gigo Entertainment e todos os centros de entretenimento que restam vão perder o logo e as marcas da SEGA. As primeiras lojas que vão ser afetadas vão ser as principais que ainda existem em Tóquio, que são em Ikebukuro, em Akihabara, em Shinjuku e depois o resto do Japão vai passar por esse processo de limpeza e de rebranding aí e aí o logotipo que era da SEGA vai passar a ser Gigo, que é essa outra marca aí que, sei lá, não me importo, e vai acabar assim um legado que durava desde os anos 60, cara, a SEGA abriu os primeiros centros de entretenimento deles nos anos 60, aí tem toda uma história, inclusive tem podcast com o Vitor sobre isso, falando a respeito de todas as tretas que a SEGA se envolveu por causa desse negócio de fliperama, mas é muito triste, cara, porque são, sei lá, landmarks, são pokestops importantes no Japão, você tinha fliperamas da SEGA como centros de entretenimento muito grandes em cidades do interior do Japão em que tem poucas coisas acontecendo em termos de coisas para jovens fazer, e aí você tinha lá o fliperama da SEGA, ia lá jogar um Street Fighter 2 com a galera nos anos 90 e tudo mais, se enturmar, fumar uns cigarros escondidos dos seus pais e tudo mais, e hoje em dia não vai mais ter isso, os jovens, é, os jovens estão jogando no celular, eles não vão se importar, mas os véios vão ficar tristes. Você queria ir num fliperama da SEGA? Não, mano. Não, tô de boa. Tô de boa, velho, mas eu gosto de olhar de longe. Você já foi num fliperama? Eu fui num fliperama, eu acho que eu já fui, assim, alguns bem específicos durante a minha vida, mas eu sei que eu fui em um ano passado, no final do ano passado, a gente fez um rolê com a Gegé até, a Gegé, o Bruno, o Vitão, eu acho que te convidei, mas você não veio, e... Não lembro disso. Olha, com certeza eu te convidei. Não, 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 não é assim não, não é com certeza, por quê? Você falou acho, agora é com certeza? Eu não me lembro disso. Não, não tem acho, eu tenho certeza que eu te convidei e você não foi, porque você não cola no rolê, mas acho que passava. Não, mano, você já era fascinadinho, de boa, finalzinho ali. Mas enfim, acho que você tinha live no dia, porque era sábado, e você não estava fazendo live no sábado. Pode crer, eu lembro desse rolê, eu lembro, é verdade. Obrigada, obrigada. Você estava certa. Aí tinha um clitorama lá, e eu joguei King of Fighters. Ah, legal, pô. Sim, eu joguei contra o Vitor. E foi justo, sabe, eu perdi, mas foi tipo, não foi... Você bateu de frente ali. Exato, eu perdi, mas eu tentei, eu lutei, e eu não, eu não fui humilhada, sabe, mas também não é porque, não é como se o Vitor, desculpa amor, mas não é como se o Vitor fosse o melhor jogador de King of Fighters do Universo. Não, ele não joga muito jogo de luta, não dá pra... Mas tá tudo bem. Mas ele ainda me ganha em todos os outros, então, inclusive de luta. E nesse também, né? E tudo. Enfim. Enfim. De qualquer forma. Aí é isso, essa é a minha história com o Felipe Ramos, galera. Boa. É, mas é outra geração mesmo, não dá pra esperar, né? Quando você, quando você, tipo, tinha a consciência de si, já basicamente não tinha mais o Felipe Ramos no Brasil. É, então, a minha mãe gosta muito. Minha mãe, ela gosta demais, mas... Ela virou pra mim e falou, ah, vamos num lugar com o Felipe Ramos, porque, tipo, ah... Tá bom. Tá bom. Eu tenho videogame em casa, mas tudo bem. Enfim. É isso. Vamos falar, então, agora sobre esportes, cara. Eu acabei de perceber que eu fui leviando aqui, porque eu falei que essa era a última notícia triste do dia, mas eu não sei o que o Jairo vai falar. Vai que o Jairo vem aqui e fala que algum jogador de CS aí quebrou a perna, precisou ser sacrificado. Não sei, Jairão. Traz aí as notícias de esportes pra mim, por favor. Olá, olá, pingados e pingadas. Eu sou o Jairo, sextou. Este aqui é o Boletim de Esportes e devo dizer que temos algumas notícias tristes por aqui, sim. Infelizmente, não vamos ter este pingue confete como todos gostariam. Mas vamos lá para a primeira notícia. CBLOL, segunda semana, traz 10 confrontos neste sábado 29 e domingo 30. Bom, não tem muito o que falar do CBLOL, né? Ainda está na segunda semana, está começando ainda, os times estão começando a engatar, mas nós temos aí o calendário para passar para vocês, né? Lembrando que sábado começa às 13 horas da tarde. 13 horas pode ser da tarde, né? Quem abre os confrontos são Red Candice e Libert, seguindo de Netshoes Miners versus Pain, Kabum versus Renzga, FURIA versus INTZ e terminando aí o dia Laude versus Flamengo, um clássico das multidões aí, muito legal. E no dia seguinte, domingo, também começa às 13 horas e quem abre os confrontos novamente é a Red, dessa vez enfrentando a Kabum, seguidas de Libert versus Laude, Renzga versus Netshoes Miners, Pain versus FURIA e para terminar o domingão, INTZ versus Flamengo. Dessa vez, ao contrário da primeira semana, a gente vai ter aí a rodada completa, né? Porque da outra vez teve problema com Covid, adiaram jogos para o fim da semana e tudo mais. Dessa vez aí vão ter duas rodadas completas a princípio, né? Vai que acontece algo do nada, mas a princípio está tudo certinho, tudo completo, sábado e domingo começam às 13 horas, cinco jogos em cada dia. Bom, antes de passar para a próxima notícia, vou relembrar para vocês também a tabela até o momento, né? Bom, Kabum, Netshoes Miners e Red Candies estão 2 barra 0, ou seja, estão invictas até o momento. FURIA, Liberty, Pain e Laude estão 1 barra 1 aí no campeonato, né? E Flamengo, INTZ e Renzga estão 0 barra 2, perderam os dois confrontos que disputaram, vamos ver aí o que vai rolar nesse final de semana, vamos ver se muda um pouquinho nessa tabela, se as equipes estão em cima, sobe mais ou se mistura um pouquinho, vamos ver o que vai rolar, ainda está muito no início, né? Difícil de prever, mas vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Bom, passando para a segunda notícia do dia, no Valorant, aí está a notícia BH não tão boa, né? No caso que o Brasil perdeu uma vaga direta no Masters de Valorant e também uma no Champions de Valorant, mantendo assim apenas uma vaguinha direta em cada um desses campeonatos e internacionais. Para quem não está muito ligado, o Masters é como se fosse um mundialito de Valorant e o Champions é o grande mundial, que é aquele que acontece no final do ano para encerrar o ano. Então, o Brasil perdeu uma vaga em cada um desses campeonatos, antes tinham duas vagas diretas, agora só tem uma em cada um. Bom, a notícia não é boa, mas também não chega a ser uma surpresa, dado o retrospecto dos brasileiros no Valorant Internacional. Foram, vamos dizer, sete tentativas e nenhum playoff alcançado nesses campeonatos. É inclusive uma tecla que eu bati bastante no ano passado, algumas pessoas falaram para mim que estava cedo, mas vimos agora que não estava, eu estava correto, acabou que infelizmente aconteceu e o Brasil perdeu essas vagas. Porém, não é o fim do mundo, né? A vaga perdida pela região brasileira agora é dividida com a região Latam. Isso quer dizer que o Brasil ainda pode ter dois representantes no Masters e três no Champions, como foi no ano passado. Para isso, basta as equipes brasileiras vencerem os times do Latam. Bom, isso seria inclusive bem importante para provar a força do Brasil que está um pouco em baixa no Valorant. Vamos ver aí se em 2022 esse panorama muda. Bom, passamos agora para a terceira notícia de expósito do dia. Essa também não é tão boa, né? Porque no CSGO teve protesto e jogadores estão afirmando que sons do jogo estão causando problemas auditivos. A discussão foi aberta no Twitter por zero. O jogador profissional da GamerLegion que é atual top 27 do mundo segundo o ranking da GaleTV. O jogador disse que está sentindo alguns zumbidos, está ouvindo zumbidos no ouvido dele por conta do barulho que a Flashbang faz, né? Quando a Flashbang no CS estoura ela fica aquele barulho de zumbido, né? Que é o atordoamento normal que um utilitário desse faria na realidade, né? E ele está falando que esse zumbido do barulho da Flashbang tem causado problemas auditivos nele e inclusive ele relatou isso no Twitter e fez um pedido à Valve aí para que isso mudasse, né? Acabou que outras pessoas relataram mesmo ali respondendo ele pelo Twitter falaram que também tem esse problema com a Flashbang alguns reclamaram de outros sons também, né? Como por exemplo do Headshot que é bem alto e ficou esse disse-me-disse ali de ah, está causando problema não está mas é assim como jogador como jogador profissional ele já adiantou que não adianta muito abaixar o volume do jogo, né? Que imagino que seja o que a maioria pensa se está alto abaixa o volume porém fazendo isso ele pode até resolver esse probleminha, né? Da Flashbang mas aí não conseguiria ouvir o jogo direito, né? Quem joga CSGO sabe que a gente precisa muito do som do jogo para poder ouvir os passos e tudo mais então a gente tiraria um problema e acarretaria em outro então isso não adianta algumas pessoas algumas pessoas algumas pessoas também falaram para ele para ele usar um equalizador ali no computador mas vamos ser sinceros não é uma solução muito prática usar um equalizador e nem sempre vai dar certo também, né? Principalmente se a gente levar em consideração que isso não é algo que a Valve teria dificuldades em resolver, né? Abaixar talvez um pouquinho o som desse zumbido ou então tirar o som desse zumbido aí da Flashbang e abafar o som do jogador, né? Para não tirar a imersão do jogo para não tirar esse efeito da Flashbang e ao mesmo tempo não atrapalhar aí, não ocasionar lesões do jogador enfim isso rolou bastante discussão sobre isso até me impressionou um pouco alguns comentários, né? Que era a galera achando um absurdo ele reclamar disso, né? Como se fosse um absurdo a gente reclamar um consumidor reclamar de que com alguma empresa ele teve algum problema, né? Se você tem algum problema e você é um consumidor nada mais legítimo do que você reclamar mas enfim ficou esse bafafá aí na internet normalmente a Valve não responde ninguém não houve feedback nenhum mas isso pode render um processinho para a Valve, né? Então vamos ver aí o que vai desencadear dessa reclamação do jogador Para quem quiser saber mais sobre isso tem uma matéria no The Enemy a gente ouviu também um advogado que falou sobre essa questão jurídica e tudo mais e de como um consumidor poderia processar a Valve caso houvesse, claro um laudo técnico provando que realmente o som do jogo causou problemas dele, tá? Bom, passando aí para a última notícia do dia de esportes mais uma de CSGO essa não tem nenhum problema essa na verdade é uma coisa boa, né? que na verdade vai começar a Blast Premier Spring Groups 2022 que começou hoje na verdade, né? começou 11 horas hoje e vai ter participação brasileira porém não vai ser hoje, né? as primeiras partidas quem abre o campeonato são G12 Complexity seguido de Nip e Big o campeonato começou agora às 11 horas já são meio de meia então já está rolando aí o MIBR que é o time brasileiro representante na Blast Premier Spring estreia só no sábado também a partir das 11 horas contra ninguém mais ninguém menos do que a Natus Vincere já para começar no modo ultra hard, né? Bom, a Lei da Nave OG e as Trárias também estão no grupo do BBR enquanto no grupo C tem Vitality Evil Genius Liquid e Phase Clan Bom, só recapitulando aqui para vocês entenderem bem o campeonato acontece entre os dias 28 de janeiro e 6 de fevereiro e nessa primeira etapa os jogos começam sempre às 11 horas já na segunda começa um pouquinho mais cedo às 9 horas da manhã então vamos ter que acordar um pouquinho mais cedo aí quem quiser ir acompanhar a competição Bom, os seis melhores times aí do campeonato se classificam para a Spring Finals enquanto o restante vai para um outro campeonato é uma espécie de repescagem que é a Blast Showdown Bom, essa foi a última notícia do dia de Spots muito obrigado pela sua audiência até aqui agora que vocês pegam a Isa valeu, falou Que doideira, cara Mensageiro da desgraça É, não e esse negócio do CS é interessante porque eu quando eu era menor e jogava CS em Lan House eu sempre voltava para casa com muita dor de cabeça por causa dos barulhos, cara porque é tudo muito ele tem uns efeitos sonoros muito secos e não tem que ter a sonora né, então é tipo só pá, do nada assim, bem na sua orelha e tudo mais e eu sempre voltava com dor de cabeça tipo, eu ia para a Lan House sabendo que eu ia ter que tomar um Dorflex na volta é, para a propaganda de Dorflex aqui é, então interessante ver que isso não mudou e estranho até ver que ninguém nunca tinha relatado isso antes, né Sim e eu eu tenho um problema que eu tinha quando eu jogava CS eu acho que eu jogava CS mais em 2018 2019, por aí e um problema que eu tinha é que o meu ouvido quando eu ficava muito tempo de fone e eu ficava ouvindo muito esses barulhos o meu ouvido meio que dava uma enxadinha por dentro, sabe mano tipo, era muito bizarro era uma puta dor eu tive que ficar, sei lá sem fone nem nada por um por algumas horas porque é um é uma é muito incômodo, sabe e é zoado que eles não tenham mudado isso até agora e ainda mais zoado que as pessoas estejam julgando isso como sei lá um mimimi ou tipo ah não, mas sim ai não, eu tô reclamando tipo, som de jogo, velho que na minha época a gente apanhava tipo, a vida dói é, na minha época a gente apanhava da mãe pra jogar CS sabe vocês aí reclamando de doisinha no ouvido de outra só mimimi é foda é foda palavras na chuca enfim é difícil mas de qualquer forma espero que eles mudem isso logo até porque como já era falando é uma coisa muito difícil de mudar então e já tá isso aí faz muito tempo já deveria se mudar faz tempo porque é muito incômodo eu não sei como que não rolou um protesto uma revolução assim pra Valve pra mudar esse bagulho porque é muito zoado sim o que não é zoado é isso aí né Isa olha o que tá na tela o que não é zoado é isso aqui tem até uma referência ao DNM ali na tela desculpa não sei do que eu tô falando enfim que tem um N ali e é isso mas enfim hoje a gente tem o aniversário de Final Fantasy e Terix não sabe 24 aninhos atrás pra Playstation 1 em 1998 a gente finalmente descobriu o nome porque que o DNM chama isso é uma referência a Final Fantasy e Terix é é tudo uma referência pra quem não sabe porque que o DNM chama a DNM fica aqui o nosso tipo sabe aquela aquela telizinha 5 fatos sobre mim no Instagram é o se o DNM fizer nossa gente pessoas de redes façam isso por favor por favor coloquem que o o nome do do veículo é assim por causa de Final Fantasy e Terix porque porque tem inimigos no jogo é porque tem inimigos no jogo sabe é uma coisa super inovadora eu sinceramente nunca vi o negócio assim eu acho que revolucionou a indústria de diversas formas Final Fantasy Tactics é maravilhoso é acho que pra muita gente ainda é o melhor Final Fantasy a galera até sempre tem aquela coisa tipo ah qual é o melhor Final Fantasy incluindo Tactics é uma coisa que você ouve quando você faz essa pergunta e tudo mais e compreensível porque ele tem uma narrativa maravilhosa é uma tradução incrível pro inglês que é uma coisa muito rara daquela época é que realmente colocou muita personalidade no jogo mais do que tinha na versão original japonesa inclusive arte maravilhosa estratégia maravilhosa e se você nunca jogou Final Fantasy Tactics eu sugiro esperar um pouquinho não precisa esperar muito não daqui a pouco daqui a pouco você vai ter uma oportunidade aí e parabéns pra ele cara 24 aninhos ano que vem a gente completa aniversário redondo desse jogo aí com certeza vamos fazer conteúdo especial aqui pra relembrar isso porque Final Fantasy Tactics é insubstituível cara maravilhoso esse jogo tem que jogar tem que jogar eu tenho uma dúvida diga eu não entendi o que você falou sobre esperar mais um pouquinho pra jogar é porque vai sair uma versão nova ah obrigada lembrei agora é isso parabéns eu achei que era um bagulho tipo um insiderzão mas aí eu lembrei dessa notícia mas achei que era uma fofoca contada pela metade mas é isso parabéns parabéns Final Fantasy Tactics só pra deixar claro era ironia o bagulho do inimigos e relação à indústria não era não mas eu tô falando isso pra limpar a minha barra nos comentários do YouTube tá bom é isso beijo gente obrigada e agora vai acabando mais uma edição e mais uma semana de programação noticiária aqui no sextou sextou pô é agora quer dizer agora daqui a pouco ainda tem mais coisa pra fazer ainda hoje mas a gente tá de saída aqui espero que vocês tenham gostado dessa semana aqui de programação a gente tá de volta amanhã no seu agregador de podcast favorito com o ping de comentários que é só em áudio ou na segunda-feira com o ping completo meio-dia em twitch.tv barra ping Brasil ou então no YouTube ou de novo no seu agregador de podcast favorito Isa muito obrigado pela companhia eu que agradeço excelente fim de semana pra você excelente fim de semana pra você que tá ouvindo e assistindo também um beijo e um beijo pro Jaira também tchau tchau esse podcast este teve a apresentação de Guilherme Dias e PH Lutilipe produção editorial Guilherme Dias PH e Ângelo Rezendes produção técnica Leandro Braga Lucas Cunha e Ângelo Rezendes design Luiz Torreão e Kaique Vieira e edição de Marcelo Hernandes e aí e aí e aí E aí